Salut! Aqui é a Day e hoje a gente vai falar de um assunto bem importante que é por que que você ainda não é fluente em francês? E o fato é que existem vários motivos por você ainda não ser fluente em francês, mas eu vou te dar aqui alguns motivos que talvez você se encaixe aí dentro de um motivo ou de vários desses motivos aqui que eu vou citar hoje nesse vídeo. E se não for nenhum desses motivos, eu queria que você deixasse aqui abaixo nos comentários o seu porquê de ainda não ser fluente em francês, tá bom? Então vamos lá, mas antes de tudo, para aí, para o que você está fazendo, para esse vídeo, pausa e deixa o seu like aqui nesse vídeo, já deixa o seu like, já compartilha com seus amigos, tá? Para a gente levar essa mensagem para muitas pessoas, para a gente ajudar aí o maior número de pessoas, ok? Então vamos lá. Por que que você ainda não é fluente em francês? Deixa eu te dar aqui seis motivos, né? Os seis motivos mais frequentes de você ainda não ser fluente em francês. Eu estou aqui com o meu caderninho, tá? De anotações, para eu não esquecer nada do que eu vou te passar aqui hoje. Então, primeiro motivo, né? O primeiro motivo, que é o motivo mais frequente de todos, eu acho é que, na maioria das vezes, você faz, né? A pessoa faz um curso tradicional. E nesse curso tradicional, você vai entrar dentro de uma sala de aula com vários alunos são alunos que têm níveis diferentes, tem gente que está começando, tem gente que já sabe um pouquinho de francês tem gente que já é um pouco mais avançado no francês, mas ainda tem algumas dificuldades. Enfim, todo mundo tem um nível diferente, né? E o que acontece? Você acaba ficando com vergonha, às vezes com medo, né? De fazer uma pergunta para o professor ou, às vezes, de interromper o assunto que o professor está falando para fazer alguma pergunta porque você não entendeu o assunto que ele está passando ou porque, simplesmente, você não tem tempo de perguntar, né? Porque, geralmente, são salas de aulas com bastante alunos e o professor tem que passar aquele conteúdo ali de francês e, às vezes, você não tem tempo de perguntar. E isso faz com que você trave e você fique ali com medo de perguntar com vergonha, ok? Mas, tem outro motivo também dentro desse mesmo tema aí que a gente está falando sobre curso tradicional, sobre sala de aula cheia de gente, né? O que acontece é que, muitas das vezes, o professor não consegue focar na dificuldade de cada aluno. Então, isso também, às vezes, acaba dificultando um pouco mais os alunos de desenvolverem a fluência em francês, tá bom? Então, esse é um dos motivos. Sala de aula cheia de gente com diferentes níveis de francês. O professor, às vezes, não consegue focar totalmente nas dificuldades de cada aluno e aí vai ficando mais difícil e você vai acabando achando que é sua culpa. E não é sua culpa, não tem problema, tá? Fique tranquilo que isso é normal de acontecer se você faz um curso tradicional, tá? Então, mas não é sua culpa. Não é porque você não tem um jeito para aprender francês, porque você não tem um dom para aprender francês. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Tira isso da sua mente. Se você já está achando isso, já para aqui. Já tira isso da sua mente, que isso aí está poluindo a sua mente, ok? Então, ó, primeiro motivo, curso tradicional, sala cheia de aula com diferentes alunos, diferentes níveis, professor que, infelizmente, não consegue, às vezes, gerar todas as dificuldades de todos os alunos. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo mais frequente aí, né, é estudar pouco, né? Pouco estudo. O que acontece? Vou dizer aqui, geralmente, o que acontece com os alunos que estão aprendendo um idioma? Geralmente, né, a gente, se você faz um curso tradicional, o que vai acontecer? Você vai para o cursinho, e lá você vai ficar duas horas dentro de uma sala de aula, trancado, ouvindo o professor falar, ouvindo o professor dando explicação. E você fica lá duas horas. Aí, você chega em casa, e você tem que estudar para a semana que vem, porque semana que vem tem outro estudo de francês, outra aula de francês, ou uma prova de francês. Então, você tem que estudar. Então, você passa aí, em média, três, vamos dizer assim, máximo quatro horas por semana aprendendo francês. Só que são, geralmente, duas horas de aula, né, de francês dentro de... Então, você fica duas horas dentro de uma sala de aula, e mais ou menos uma hora, uma hora e meia, estudando em casa francês. E, geralmente, se estuda com gramática, é fazendo exercícios de lacuna, de preencher lacuna, esses tipos de coisas. Então, são... Gente, o que eu quero focar aqui nessa parte, nesse motivo, é que é pouco estudo, tá? Se você fazer aí três horas por semana, não adianta. Por quê? Porque, geralmente, são duas horas dentro da sala de aula, ouvindo o professor explicando uma regra de gramática, e uma hora de estudo em casa, fazendo a regra da gramática que o professor ensinou na sala de aula. Então, daí não dá, né? Então, você tem que parar com isso. Não adianta. Não adianta. A gente tem que ser realista. Não adianta. Tá? Então, pra você aprender francês, de verdade, pra você alcançar uma fluência no francês, né, você tem que estudar todos os dias. E eu digo aí, no mínimo... Olha, eu vou jogar bem embaixo aqui pra você, no mínimo, 30 minutos por dia. O ideal é uma hora por dia, tá? Então, assim, no mínimo, bem assim, pra ser bem mediano mesmo, né, 30 minutos. Mas se você quiser ser melhor ainda, você tem que passar a estudar uma hora por dia. E uma hora por dia não é fazer estudo de gramática, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, porque isso é o motivo três, né? O motivo número três é ter uma overdose gramatical. Gente, isso aqui tem que tomar cuidado, porque overdose gramatical, você fica simplesmente louco. E você desiste de aprender francês. Gente, presta atenção nisso que eu vou te falar. Eu tenho até um livro aqui de gramática. Vou pegar aqui um livro de gramática pra mostrar pra vocês. Só um minutinho que eu vou pegar aqui o livro de gramática pra vocês. Peguei aqui o livro de gramática. Olha o tamanho desse livro. Esse livro aqui, eu estudei esse livro aqui quando eu era criança, tá? Eu comecei estudando esse livro aqui em francês quando eu cheguei na Suíça quando eu era criança. Impossível. Eu quero que você me diga se é possível você aprender todas essas regras aqui que estão aqui dentro. Decor. Impossível. É impossível. Isso aqui é só um dos livros. Acho que é o nível básico, não lembro aqui agora, né? Mas tem vários, vários livros desses. Então, gente, impossível você aprender todas as regras gramaticais, tá? Então, geralmente as pessoas, se você quer estudar francês, se você quer aprender um novo idioma, você começa pela gramática. E, nossa, porque a gramática, não sei o que. Cara, tira exatamente, joga esse livro fora, entendeu? Não, tô brincando. Não joga o livro fora, não. Mas, não adianta você ficar focado aqui. Eu vou fazer o exercício. Olha isso aqui, gente. Não tem como. Não tem como você ficar aprendendo regra da gramática desse jeito. Porque, na hora de você falar, você não vai ficar lembrando de como que era a gramática. Entendeu? Então, e quando você é criança, você não aprendeu a falar o português utilizando livro de gramática. Então, tipo assim, joga fora isso aqui. Coloca de lado aí, tá? Não tô jogando pra jogar no lixo. Calma, porque senão vai ter aí os haters que vão falar, Nossa, a Day falou pra jogar fora o livro. Não, não é pra jogar fora o livro. É só pra tirar isso dos seus estudos. Deixa isso aí como um suporte. Mas, não que isso aqui seja, não que isso seja, vamos dizer assim, o principal dos seus estudos. Isso aqui não pode ser a parte principal dos seus estudos. Tá bom? Então, isso aqui vai ser o seu suporte. Porque a gramática, ela é um suporte pra você aí. Mas, antes das pessoas saberem essas regras gramáticas aqui, as pessoas já sabiam falar o francês. Quem escreveu esse livro aqui já sabia falar francês. Um francês inventou esse livro aqui e falou assim, Olha, que engraçado. Como é que eu tô falando essa frase aqui? Coloquei um pronome aqui, um verbo ali e um adjetivo. Um exemplo, eu dou um exemplo aqui, gente. Um adjetivo com substantivo, não sei como se fala, essas coisas, entendeu? Mas, gente, a pessoa já sabia falar francês. Então, a gramática, ela simplesmente foi explicar como que a pessoa fala. Tá? Então, isso aqui, não deixe isso aqui ser a base, o principal dos seus estudos. A gramática é simplesmente um suporte pra você. Ela é uma ferramenta, uma ferramenta nos seus estudos. Ok? Então, não fique focado na gramática. Tá bom? É impossível, é humanamente impossível você aprender todas as regras da gramática em francês, em qualquer idioma que você tá querendo aprender. Tá bom? Então, número quatro, ficar se perguntando o porquê disso, porquê daquilo. Ai, mas dai, você me ensinou a dizer como se diz batatinha frita em francês. Mas porquê que fala batatinha frita desse jeito? Gente, desse jeito não dá. Não tem como você ficar se perguntando o porquê de tudo, entendeu? Tipo assim, quando você é criança, quando você tá aprendendo a falar, quando você tá aprendendo a falar, quando você era criança e aprendeu o português, você não fica perguntando, você não ficava perguntando pra sua mãe, Mãe, por que que você falou, eu bebo água, e não, eu beberei água? Por que que o presente é assim? Por que que o passado é assim? Por que que o adjetivo tal é assim? Tá, você não ficou se perguntando o porquê de cada frase. Então, tira isso da sua cabeça. Não adianta. Se você ficar se perguntando o porquê de cada coisa, você vai ficar travado, porque você vai querer saber tudo. E isso é um grande erro, tá? Isso te impede aí de ser fluente, de alcançar uma fluência no francês. Tá bom? Então não fique se perguntando de tudo. Se uma frase é assim, é porque ela é assim, entendeu? Não fica querendo se complicar a coisa. Se você vê uma frase lá escrita em francês, mas por que que em francês tá assim, sendo que em português é diferente? Cada língua tem as suas características. Então, o francês é assim, o português é assado. Então, tipo assim, simplesmente é assim. Não queira ficar complicando as coisas, tá bom? Então, não tira isso aí de ficar querendo se perguntar o porquê de tudo da sua mente. Quando você tirar isso, você já vai ver uma grande diferença, tá bom? Então, motivo número 5, que eu acho que é um motivo muito importante também da gente falar, que é a vergonha. A vergonha, geralmente, é a vergonha de errar na hora de falar. Ah, vergonha de não entender o que a pessoa tá falando e você ficar naquela e você querer passar, ter medo de passar vergonha, tá? Então, tipo assim, esse é um erro muito comum. Tem muita gente que tem isso. Talvez você aí do outro lado da tela tenha esse medo, né? Essa vergonha, né? De falar em francês ou de aprender, de estar aprendendo francês e acabar errando. Então, não tenha esse medo. Esse motivo, a vergonha, geralmente, é um sinônimo de pouco estudo, de pouca prática, tá? Então, quanto mais você aí se dedicar a estudar, se você ficar ouvindo bastante, por exemplo, se o foco for compreensão oral, quanto mais você focar na compreensão oral, mais você vai desenvolver aí o seu ouvido, a sua pronúncia, e aí você vai começar a não ter mais vergonha de errar, vergonha de falar, vergonha de escrever alguma coisa, tá? Então, tipo assim, e outra coisa, se você é o tipo de pessoa que alguém já, você tentou falar alguma coisa e alguém chegou em você e corrigiu você de uma maneira meio dura, meu, deixa de ir pra lá, não se importe com isso. Às vezes tem gente que, infelizmente, não sabe corrigir, né? E acaba errando, deixando você mais travada ainda. Então, tipo assim, não deixa isso ser uma pedra no seu caminho. Coloca-se, chuta-se a pedra pro lado aí, e pega firme, estude, 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 foque aí todo dia em estudar, e eu tenho certeza que essa vergonha vai ser simplesmente uma lembrança aí quando você estiver falando francês fluente, tá bom? Então, vergonha é sinônimo de pouco estudo e de pouca prática. E o último motivo aqui que eu tenho pra falar pra você é o medo de errar, que é junto, na verdade, com a vergonha. Geralmente, a vergonha e o medo de errar andam juntos, né? Então, é a mesma coisa. Medo de errar é sinônimo de pouco estudo e de pouca prática. Quanto mais você estudar, coloque isso na sua mente, anote essa frase aí. Quanto mais você estudar, mais você vai desenvolver o seu músculo aí, o seu cérebro, né? Quanto mais você estudar, mais você vai desenvolver o seu cérebro pra entender o francês e aí você vai ficar mais fácil de falar o francês e então você vai perder essa vergonha e esse medo de errar. E tem gente, eu gostaria aqui de falar também, que tem gente, talvez você seja uma dessas pessoas, que tem medo de errar e fica com o síndrome da perfeição. Ah, eu só vou falar francês, eu só vou praticar com alguém quando eu estiver falando francês perfeito, quando eu estiver fluente. Só que não é bem assim, gente. Você aprende errando, entendeu? Você aprende errando. Muita gente, todo mundo aprende errando, né? Então, tipo assim, não fique também, tira isso da sua cabeça. Se você tiver esse síndrome da perfeição, porque só vou falar quando eu estiver falando super bem francês, não vai acontecer, porque você tem que treinar, entendeu? Você tem que ouvir, 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 e um dia você vai ter que colocar em prática. Isso, ok? Então, esses são os motivos mais frequentes. Mas, se você ainda não se encaixou em nenhum desses motivos aí, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários o seu porquê de ainda não estar fluente no francês, ok? Esse é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Um gros bisou e a bientô! Tchau!